Bom, hoje o Explicando o Direito fala pra você que, como eu, quer saber mais sobre o mundo das finanças. Mas não sabe aí muito bem como começar, né? Como fazer esse serviço, esse trabalho e deixa lá o dinheiro embaixo do colchão, né? Nós vamos mostrar que começar a investir não é algo extremamente complicado, aquele bicho de sete cabeças. E que deve ser um hábito comum se você quer se aproximar dos seus sonhos, viu? Bom, afinal, quando você investe o dinheiro poupado, que tá parado no banco, você faz ele render mais e de forma mais rápida. Por isso, recebo hoje Rafael Andrade Teixeira, Administrador de Empresas com MBA em Mercado de Capitais, o meu convidado do dia. Boa tarde, seja bem-vindo, Rafa. Boa tarde, Tati. Obrigado aí. Boa tarde, pessoal de casa também. E vamos ajudar esse povo a enriquecer, pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Esse é o nosso trabalho aqui. Tentar fazer as pessoas ganharem um pouco mais de dinheiro. Escorrer um pouco da poupança ali, né? É, deixar o dinheiro embaixo do colchão, pelo amor de Deus. Rafa, eu começo perguntando justamente isso, né? A importância de investimentos financeiros, pensando aí no longo prazo, que, aliás, não é um hábito do brasileiro. A gente tá sempre apagando incêndio. Exatamente. Essa carência que o Brasil tem ali de educação financeira, isso causa vários problemas. As pessoas têm que trabalhar por mais tempo, a gente não consegue ali ter um colchão, aquela famosa dependência financeira. Tudo isso é planejamento. Então, é o nosso trabalho tentar ajudar as pessoas a entender um pouco mais como o dinheiro funciona, como você remunera melhor esse dinheiro. Poupança já foi bom por algum tempo, hoje já não é algo tão vantajoso. Então, essa é uma das coisas que a gente tenta indicar e mostrar e educar as pessoas também, financeiramente, que é uma carência que o Brasil tem hoje, né? Com certeza. Falta, principalmente, a educação financeira. Aliás, a educação financeira, se eu não estou enganada, tá prevista entre as disciplinas que deveriam ser ministradas nas escolas públicas do país, no ensino infantil, né? Mas ainda falta. Rafa, o crescimento da busca por investimento, e aí vamos falar de Bolsa de Valores e tantas outras opções, tem crescido nos últimos anos. E eu noto que, principalmente na pandemia, com a crise financeira provocada, muitas pessoas também começaram a ter interesse, as redes sociais também estão popularizando esse assunto e está, de fato, democratizando um pouco mais esse acesso? Sim, com certeza. Isso tem muito a ver com a própria XP Investimentos, né? A XP, ela começou bastante forte essa questão da educação financeira, então as pessoas começaram a buscar um pouco mais de informação, porque até então o investimento era algo um pouco distante das pessoas, era um gerente do banco que tinha um pouco de noção, mas eram aqueles produtos do banco. Hoje, com a democratização, como você mesmo disse, o mercado está muito mais acessível para todo mundo. Hoje você consegue investir no exterior, por exemplo, com R$100, coisa que há 5, 10 anos atrás não era possível. Tinha que ser um investidor qualificado, tinha que ter bastante dinheiro para aplicar lá fora, então você consegue ter uma carteira bem diversificada acessando bons produtos com valores menores, que é aquilo. O investimento é para todo mundo, então não precisa você ter uma carteira muito grande, ter um patrimônio muito grande para conseguir fazer com que o seu dinheiro renda bem ali. Você falou um ponto que eu acho que chama a atenção de muitos brasileiros, investir dinheiro tem que ter dinheiro, então só o rico investe, rico sabe fazer dinheiro, mas a gente, o trabalhador, o brasileiro, gente como a gente, é possível fazer o dinheiro trabalhar para a gente? Mesmo sabendo que a maioria dos brasileiros é essa realidade, a população brasileira não é milionária, não é rica em sua maioria. É possível, Rafa? É possível, então as pessoas têm muito essa dúvida. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro, não vou começar a investir, mas é aquilo, planejamento financeiro é tudo. Então se você tem o hábito, começa com pouco, com R$50, imagina desde o início do seu primeiro trabalho, se eu guardasse lá R$50, R$10, quanto você já teria hoje investido aplicando juros compostos em cima disso? Então a gente fala, comece com pouquinho sempre, que você vai conseguir criar um montante ali da frente, que você vai ser responsável por poder montar um negócio, poder comprar uma casa própria, você não vai correr daquilo de pagar juros, você vai começar a receber juros. Então essa é uma diferença grande. Os brasileiros têm muito endividamento, muito porque não planeja também. Então, mais uma vez eu volto na tecla, educação financeira. Com certeza. E sobre o planejamento, é importante essa pessoa estar muito claro ali para ela o que ela quer fazer com aquele dinheiro e em quanto tempo? Bom, hoje eu tenho, sei lá, 30 anos, e eu penso que daqui a 30 anos eu quero já estar aposentada. Ou eu quero, hoje eu tenho 18 anos, eu quero dentro de 4 anos sair da casa dos meus pais. É importante isso também? É, isso também. Se você saber ter, pelo menos, a sua vida planejada ali. Então, ah, eu quero me aposentar com 65 anos. Claro que muita coisa vai mudar. O nosso diagnóstico, o primeiro bate-papo que a gente faz com a pessoa é tentar entender isso e ajudar ela também a fazer esse planejamento. Muitas vezes ela não tem muita noção disso, mas vamos lá. Você pretende ter 30 anos hoje, deve trabalhar até os 60, 65, quer ter filhos mais ou menos nessa idade, mas muita coisa pode mudar no meio do planejamento. Nada é engessado. Então, a gente sempre vai revisar isso também. Mas é importante ter para quê? Para definir prazo, definir o tipo de risco que a gente vai tomar com seus investimentos e a Lynx vai te oferecer, te mostrar os melhores produtos para aquele perfil seu, para aquilo que você busca, para a sua necessidade. Às vezes, quero comprar um imóvel, quero fazer uma viagem, quero casar, festa de casamento. Se você faz tudo com planejamento, você vai correr dizendo, vai para financiamento, vai correr de pagar juros e você vai começar a receber juros. Então, essa é uma diferença muito grande quando você se programa um pouquinho. Não precisa de muita coisa, mas a disciplina, você fazer com que isso se torne um hábito na sua vida. E agora você tocou num ponto que muita gente acaba fazendo justamente o inverso do que a educação financeira propõe. A gente tem o sonho da casa própria, recorre aos financiamentos de instituições financeiras, né? E aí é quando os juros daquele imóvel acabam fazendo o valor ficar muito mais caro. E o que você propõe é justamente o contrário, que o meu dinheiro investido vai me render juros a ponto de eu não entrar no financiamento. Exatamente, exatamente. As pessoas geralmente, fez oito anos, a primeira coisa, ah, vou comprar, vou financiar um carro. Aí olha a parcela, a parcela acaba no bolso, já engessou, sei lá, 30, 40% da sua receita, já engessou por quatro, cinco anos. Então a gente já começa de forma errada. Agora se você pensa, ah, que eu demore mais dois anos para comprar esse carro, mas eu vou guardando esse dinheiro, fazendo com que ele cresça, você vai ter a liquidez, se você tem alguma emergência no meio do caminho, você pode resgatar esse dinheiro e utilizar para alguma outra coisa. E daqui a dois, três anos, você tem o dinheiro para comprar esse carro. Porque esse dinheiro vai estar sendo aplicado, vai estar rendendo. Então você consegue comprar esse carro à vista e sem dívida. Então é uma coisa que as pessoas acabam não olhando para esse lado. Às vezes a ansiedade de ter o bem, mas às vezes um pouquinho mais de paciência, você consegue os objetivos e está naquela ponta. Uma coisa que eu falo sempre, existem duas pontas, o pagador de juros e o recebedor de juros. O banco é o recebedor de juros, ganha lucros e lucros históricos aí. Você pode estar nessa ponta também. Claro que você não vai ganhar o mesmo tanto que um banco, mas você vai fazer o seu dinheiro render e vai conseguir buscar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos muito mais rápido que um financiamento. Você pagaria dois, três vezes o valor de um bem. Quando você é aplicando, você vai receber esse valor para você. Então é pensar de uma forma um pouco diferente. Tem um livro que eu sempre indico para as pessoas, chama Pai Rico, Pai Pobre. Todo mundo deve conhecer, que gosta um pouco ali da parte de finanças. É um best-seller e ele fala muito disso. As pessoas geralmente cobram, querem comprar alguma coisa. A gente fala que chama Corrida dos Ratos. As pessoas vêm correndo para pagar boleto. Então a gente tem que sair dessa Corrida dos Ratos e partir para uma outra forma e começar a receber juros, em vez de pagar juros. Criar uma outra renda. E aí é um dos segredos aí. É, pois é. E aí a gente começa a pensar fora da caixa e ver que é possível fazer o dinheiro render. Não só, como você colocou, pagar boleto atrás de boleto. E ter, de fato, essa liquidez. Mas, Rafa, nem sempre a gente tem tempo, a gente tem conhecimento, a gente tem acesso. E aí é importante pessoas como você, que desenvolvem esse trabalho com a comunidade. É até chamado de uma assessoria na área. Exatamente. A gente presta assessoria, exatamente financeira. Como eu falei, a gente tenta entender o seu perfil, os seus objetivos, te ajuda, te direciona e vai te proporcionar, te mostrar produtos que adequam ao seu perfil. para a gente alcançar seus objetivos. Essa assessoria é totalmente gratuita, uma vez que você tem conta na XP. XP não cobra pela conta, não tem taxa de manutenção. É uma conta de investimento e a gente vai trabalhar em cima disso para que você consiga buscar seus objetivos, seus sonhos. Uma independência financeira, tão sonhar a independência financeira ali. Quem não quer? Quem não quer. Então, só para eu entender melhor, essa consultoria, você que presta, ela é gratuita desde que eu tenha conta na XP. Exatamente. E como que eu faço essa conta na XP? A gente pode entrar no próprio site da XP, tem lá, abre a sua conta, você pode abrir a conta. Tem o nosso escritório aqui em Três Lagoas que a gente está representando a própria XP aqui, que pode um escritório, a gente abre com você a conta lá, vai ter um assessor que vai te atender, ou eu, ou um das pessoas que trabalham aqui, o Rafael, o Henrique ali também, vai te atender ali e vai te assessorar nesse trabalho. Vai estar com você o tempo todo, caso tenha alguma mudança no planejamento, a gente vai direcionar isso também, então a gente vai estar sempre com você para te ajudar nessa questão. E aí faz a abertura da conta, é uma conta normal com os dados principais seus ali, e aí a gente já começa a fazer essas aplicações ali, de acordo com aquilo que você busca, e a gente definiu no primeiro bate-papo ali. E a gente está falando de aplicações que eu posso começar com quantos reais? A partir de 100 reais você consegue aplicar, tem até tesouro direto que você consegue aplicar hoje 40, 50 reais. Ou seja, a pizza do fim de semana. Exatamente, já pode virar um investimento agora, já pode virar sua empresa financeira. Ai, 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 hein, estou aqui pensando na pizza de amanhã. É um exercício que eu fazia muito, até conversando com você um pouco antes, era isso, quando eu comecei a investir eu pensava, se eu não saio no final de semana, eu vou guardar esse dinheiro, esse dinheiro aqui vai, vou investir, isso vai me dar um retorno de X, então isso começa a reaplicar, você vai reaplicando, daqui a pouco você fala, nossa, consegui, eu estou sonhando em dependência, então estou tranquilo. Mas é isso, é tudo um hábito. Então se você deixa de comer um lanche, não é também parar de viver. Não é parar de viver, tem um equilíbrio. Não é gastar tudo hoje, e também não é economizar tudo hoje. Acho que tem que ter um equilíbrio para que você viva com um pouco mais de segurança quando você for parar de trabalhar, diminuir o ritmo do trabalho. A gente não vai ter esse ritmo a vida inteira. É uma hora que a gente vai querer reduzir um pouco, vai querer descansar, querer curtir a família, então é a hora que a gente fala, pronto, tem a minha independência financeira, eu tenho uma reserva, quem vai me dar uma tranquilidade para fazer isso agora. Esse raciocínio, esse entendimento, absorver isso, esse pensamento que você coloca aqui, na assessoria, vocês fazem os clientes também incorporar esse raciocínio, levar isso para a vida, de forma que a gente não fique 100% limitados e, entre aspas, reféns, não seria essa a palavra, mas reféns da assessoria, mas que a gente também consiga ter as nossas mudanças de hábitos e mentalizar, né? Eu vou deixar de fazer isso em prol daquilo e ter... Vocês vão ensinando isso também no processo. A gente vai ensinando toda essa questão de entender como trabalha o dinheiro, como você consegue conquistar a sua independência, conquistar um objetivo através dos investimentos, então a gente vai dar muita informação. Claro, tem gente que tem interesse, a gente fala, Rafael, só faz, só faz aí o que você sabe, eu não gosto de mexer, eu não quero entender, só gerencia, me fala onde eu tenho que aplicar, o que é bom para mim, mas tem gente que tem interesse, a gente vai sim, dá muito conteúdo, vai alimentar com informação, vai tentar com que ele entenda bastante de dinheiro também, entenda de investimento, porque isso é bom para ele, quanto mais pessoas sabem de investimento, você tem uma economia muito mais ativa, você tem empresas muito mais fortes dentro do país, então a gente fala, um país bem desenvolvido, tem um mercado de capitais muito, muito ativo. Eu pego um exemplo dos Estados Unidos, as pessoas lá, criança, ao invés de fazer uma previdência, colocar na poupança, o pai compra uma ação de uma empresa, compra uma ação de uma Apple, e vai sempre comprando. No Brasil, quando você fala de ação, você ainda tem um certo receio ali, mas é muito por conta da informação, então, quando você tem essa informação, as pessoas perdem um pouco mais do medo ali, porque conhecem aquilo. Então, um dos papéis nossos é esse, mostrar para as pessoas a importância de um planejamento, e o que esse planejamento pode dar para ela na frente ali, entender um pouco também de como funciona o mercado de investimento. Que às vezes, caiu tudo, a bolsa está caindo, o mercado está caindo, vou vender, não é hora de vender, talvez é hora de comprar. Comprar o que está na baixa e vender quando você vier na alta, mas falar é simples, não é tão fácil na prática, mas, quando você começa a entender o mercado, você fala, o mercado está caindo, nossa, legal, vou comprar mais barato, promoção, Black Friday. Então, é muito disso ali. Bacana. Rafa, para a gente encerrar, onde está localizado o escritório de vocês aqui em Três Lagos? A gente está ali no Terrace, no Terrace Business Center, na sala 304. O horário de atendimento, a gente não tem muito horário, está ali das 8, geralmente eu saio das 8, 9 da noite, eu estou por lá ainda. Só chegar. Só chegar, interfona para a gente lá, a gente vai te atender, e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, às vezes, por mais que não queira investir, mas queira entender um pouco mais, estamos à disposição também, que esse é o nosso papel educacional também. Bacana, estarei lá muito em breve. Com o maior prazer, vai tomar um café com a gente lá, ver o nosso tourinho, tem um tourinho lá, tinha um tourinho em São Paulo, mas tiraram o nosso, não tiraram ainda. Ah, então está bom. Vou lá para tirar foto, fazer o ritual, que todo mundo faz na foto. Rafa, obrigada, foi um prazer. Até mais, gente, boa tarde. Gente, a casa sua vai para o intervalo, mas é rapidinho, e na volta você vai acompanhar tudo o que rolou na inauguração do Luxo Hair Beauty. Fica por aí, viu? Tchau.